O programa Bolsa Verde contempla mediante pagamento por serviços ambientais os produtores rurais que preservam e conservam áreas necessárias à proteção das matas ciliares, para a biodiversidade e ecossistemas especialmente sensíveis. A prioridade é para pequenos agricultores e pequenos produtores rurais. O projeto do IEF Bolsa Verde é um projeto de incentivo à conservação e manutenção das florestas. É um instrumento econômico, de política, para poder dar manutenção das florestas. No projeto também são contemplados produtores cujas propriedades estejam localizadas no interior de unidades de conservação e, dessa forma, sujeitas à desapropriação. Para ser beneficiado pelo projeto, o IEF avalia os aspectos econômicos de cada cidade do Estado. Para cada região varia, de acordo com o tamanho da propriedade, que no caso é até quatro modos fiscal. No caso do município de Caratinga, por exemplo, é propriedade de até 80 hectares. Então, essas pequenas propriedades têm prioridade para poder estar recebendo o recurso. Nada impede que outras propriedades também se cadastrem, mas a prioridade de recebimento do recurso são as pequenas propriedades. Desde a criação do programa, já foram beneficiados 1.830 produtores rurais. O investimento é de mais de 13 milhões de reais. O total da área preservada chega a 34 mil hectares. Nesta etapa, 906 produtores rurais serão beneficiados com uma disponibilização total de 6 milhões e meio de reais. Este agricultor é dono de duas fazendas no distrito de Dom Lara, município de Caratinga. Ao todo, ele preservou 17 hectares de mata nativa. Há uma semana, ele foi beneficiado com 3.400 reais. Mas, para o senhor Adir, a preservação ambiental é o mais importante. As águas, como vocês veem aí, estão diminuindo muito. A gente tem que preservar, né? Nosso filho, nosso neto. Se o verde não for preservado, as próximas gerações não terão o que cuidar. Isso. Apesar que a gente vive da terra, né? A terra é sustentável, né? Mas, como vocês veem aí, o topo de morro está preservado. Não mexo. Mas, como vocês veem aí, tem cinco centímetros de domanda. O accomo sólo outro cheio, né? Mas, como vocês veem aí, o seu filho ealtro? Está parecida e o próprio? Na parte também a festa.